E aí galera, beleza? Não tá maljado na parada com mais o Vídeo do Suffering, vamo lá então. Essa porra aqui do Banho de Canta, quando eu gravo, o jogo minimiza. Deu uma raiva isso. Mas vamo passar mais uma edição do jogo, mermão! Bora lá então. Que deve mais 10 a 20, isso mesmo. Vamo pra cá? Cadê a tiazinha? Cara, essas gurias aí lembrou o chamado. Vamo jogar aqui. Vem atrás da gente, lembrou o chamado. E também lembrou o jogo FIA. Alguém já jogou FIA. Quando tu joga FIA é o jogo das peças de FIHOR. Algumas partes lá no vídeo vêm atrás da gente. Mas ela vem atrás da gente, vai dar merda. Deve dar merda. FIA, eu penso fazer também o detonado. Olha o inimigo novo agora. FIA gente, eu penso fazer também o jogo detonado do FIA. Vai pra frente. É um dos jogadores que eu penso em fazer detonado. FIA. Jogo de terror muito bom. Eu recomendo vocês jogarem. Ai! Demone. FIA, eu recomendo vocês jogarem gente. Vale a pena. E agora eu vou fazer o detonado do FIA. Jogo de terror muito bom. FIA. Vai ser mais pra frente. Eu vou fazer o detonado do jogo. Óbvio. E vai valer a pena vocês verem detonado. Se gostarem também né. Senão não tem problema. Vai ser pra quem gostar. Eu penso fazer o jogo do FIA 1. A expansão dele. A expansão. Mas isso vai ser mais pra frente. Quando eu vou fazer detonado do jogo eu vou botar ele. Vou botar ele. Vou botar ele. Caralho porra. Eu fico aqui. Foda um pouco. Vou esperar ele vir pra cima aqui ó. Derrando ele vir pra cima e a gente mata. Caralho porra. Ele pega a gente então. Coitado. Pega puta mano. Mas de mais uma vez eu vou fugir daqui. A rádio que estou falando. Opa. Água. Aqui eu tenho a venda. Se eu me enterrando. Vou ajustar pra vocês as coisas da minha vida. Meu trabalho é quase certo. Ó o centro que está saindo agora. O trabalho está quase OK. Logo tomara que eu trabalhe. Só que as coisas que a Natasha estão complicadas. Agora ela está morando em outra cidade. Tipo aqui é... Santa Catarina. Tem município de São José Florianópolis. Onde visa o outro? Eu moro em São José. Só que eu nasci em Florianópolis. Ó o sangue que está sumindo agora do carinha. Ela estava aqui em São José comigo. Depois de tomar uma casa morando aqui perto de casa. E agora ela foi pra Florianópolis. Foi no outro município. Como se fosse cidade. Vizinhas acima do outro. Tipo São José uma cidade e Florianópolis outra. Daí está foda gente. Agora ela sumiu mesmo de vez. Tomara que a gente possa ficar junto. Deixa eu ver aqui sim né. Perdezinha sorte galera. Sai daqui filha puta. Eu detesto esse bebê esquisinho da água. É um chato pra caralho. Tomara que eu volte e fique com a minha Natasha. Espero que sim né. Estou orando direto pra Deus. Orando pra Deus. Orando pra Deus. Chegando pra voltar com a malha. Tomara que Deus ouve minhas pressas. Tem que ficar junto. Quero realmente voltar com a Natasha. Tudo que criou eu vou voltar com ela hoje. Eu tenho que ajudar com ela. P****** inimigos. Eles não são custos do problema. Deixe eles morrer. Espera que alguém morreu. Como sempre aqui o cara se foge em tudo. Não sei como não né. Não posso ver. Não tenho tempo. Ai tem tempo. Vamos fazer mais tempo. E vir aqui. Vamos fazer mais tempo aqui. Olha aqui. Olha aqui. Até que não. Até que agora. Isso aí, o ataque é minha, baby. Até que segure junto. O baby é muito chato. É aí, gente, tô bebendo pra Deus, pra trazer minha Natasha de volta pra mim. Tomara a gente de volta ficar junto. Espero que sim, né? Só Deus sabe o que pode fazer, né? Tomara que Deus ajude pra eu voltar com a minha Natasha. Eu gosto de ir dela. Tomara a gente de volta ficar junto, novamente. Só que tudo que namora sabe como é que é. Só foi pro amor. Eu queria ter namorado de volta. O bicho não tô se matando aqui. Mata, mata o bicho, bicho, bicho. Tudo que eu queria, eu dei minha Is de volta. Tomara que eu consiga voltar com a minha Is, namorado. Espero realmente voltar com ela. Não pode não se destruir não, né? Não. Não. Aqui não é isso. Onde é que é? Então. Chega lá. Não é que ligamos sempre. TNT. Como é que eu vou passar pelos caminhos? Ah! Aqui em cima. Eu vou pular um lá pra cima, velho. Deixa eu ver aqui. Andarizando com cuidado. Aqui, ó. Sobe! 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 Sobe, modista! Vai cavar aqui em cima, tio. Tô indo uma caverna. E aí. Pegar os dois. Aqui tá bloqueado no ladinho. Só pra pegar só os dinamite só, né? Você viu por isso? Tentei. E agora? Onde é que nós vai agora? Tem que pegar bem aqui o lugar. Não. Não. Não sobe aqui. Deve ser bem aqui agora. Nossa, ele atravessa a parede, velho. Fiquei repopulado aqui pra ir lá no outro lugar, mas não vai. Tô aqui, vamos aqui, atrás. E aí, tem gente lá aqui em cima, tio. Olha, tio. Enquanto isso, a situação da minha namorada tá foda, velho. Espero voltar com ela. Tomara que a gente volta a ficar namorado, né? Tomara que eu volto com a minha ex-namorada e me desoche, galera. Vou adorar por aqui, aí a gente volta. E voltar, ver os burros mezinhos também. Isso aqui, ó. Bicho burro mesmo. Cadê? Aqui, ó. Vou destrair isso aqui, ó. Aqui, tá perto, enter. Seja qual a versão que for. Acho que o melhor destrói dessas caixas. O teste já tem uma health, ó. Precisam aqui, ó. Ative a alavanca. Ele vai despassar aqui, ó. Então vamos pra cá agora. Vamos aqui. Tcharam, meu. Sobe, tio. Subimos. Agora a gente vai pra cá. Subir aqui. Vem aqui. Pega o dinamite. E bora lá, então. Aqui vai ter um inimigo, ó. Esse peixe feio. Tem uma coisa aqui por aí também. Ó, caralho. Tá desfecho. O que tem por aqui? Máximo esse unidadizador. Pode ter controle tá ok. Mapa, dinamite. Pá, 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 pá. Ó, o que chupé, chupé? Nem vou lá embaixo mesmo, ó. Vamos aqui descer de escada. Aqui tem coisa. Aqui tem coisa. Desce, tio. Tudo aqui. Deixa eu ver. Pula, filho da puta. Pulou. Pegamos munição. A muniçãozinha tá cheia. Tá cheia. Pegamos mais novo, tio. Pula. Pulou, filho da puta. Pulou. Vai pra cima. É, sobe pra cima, porque subiu pra baixo. O cara que subiu pra baixo, mas não é um gênio. Quer ver também como é que sobe pra baixo. E descer pra cima. Vamos lá, de novo. Ah, viado. Ah, viado. Ah, viado, mano. Morreu! A pessoa minha está voltando no lugar que eu estava. Acho que estou voltando aqui, então vamos para frente. Lá vou para frente que é para ver gente. Você está vivo? Morre de novo. Estava se mexendo? Estava se mexendo? Estava se mexendo? Estava se mexendo? Não, Jack. Isso aqui é para quebrar essa parada aqui, né? Não, Jack. Está todo o tempo que eu vou em agora para que eu vou dar para que eu vou explodir, né? Cuidado com esse CNT, gente. Está saindo para onde? Cuidado com esse bicho aqui que vem da terra. O saco está indo para trás. Vai ter munição, vai ter light. Check em... Vamos lá fora. Vai fugir mesmo. Acabou eu fui chamada de novo. Cara, todo jogo de terror, quando tem essas gurias doida de chamados, vai dar merda. Fier é assim. O jogo está sendo assim. Não está possível chamados também. Ela foi inspirada no jogo de Fier também, não é possível chamados. Só que aqui é duas. Mas está de boa. Eita, velho. Vai fugir de terra, velho. Que chatinho aqui. Que buceta, mano. Tá beleza. Entra aqui. O cara já vai a porrada mesmo. O cara já vai no chute. Já vai nos rabo do troco. Vamos lá para cima. Ok. Entra lá. Peguei chamando aqui. Ajuda. Devento. Peguei chamando aqui. Tem alguém ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá tendo que pegar o... Tem que pegar o bagulho pra botar um buraco. Vocês entenderam aí? Olho forte. Cadê uma imagem? O cara morreu. Cadê o olho forte aqui? Não, Jack! Vai também pula! Pula, capitão! Cadê o bagulho aqui do olho forte? O olho forte aqui. Era pra ser, mas não tem. Não tem, queria botar o bagulho aqui. Dei assim, via. Vai não sair inimigo. Porque esse buraco aqui, velho... Sai inimigo. Sai inimigo. Esse buraco que eu vou jogar dinamite, ó. Sai inimigo. Se eu botar luz nele... Os inimigos não vão estar saindo. Essas porra, caralho! Eu morri! É, né... Tem essas porras! Não vai ter ninguém! Não vai ter ninguém! De onde eles estão? De onde eles estão chegando! De onde eles estão chegando? Não vai ter ninguém! Não vai ter ninguém! Não vai ter ninguém! Não vai ter ninguém! Que sacanagem! Queria deixar os policial vivos, mas não adiantou pra nada! Não adiantou coisa nenhuma antes de ensinar as contas! Mais uma vez, eu consegui ajudar os policial! Ah, estou aqui, cara. Se você quiser me matar, é. Morre de uma alva. Quer um telefone. Alô? Ah, saber de estatística é o caralho, caralho. Legal pra saber de estatística. Ah, vai, merda. Se fosse a minha ex ligando pra mim, querendo voltar... Ah, eu estava na hora. O cara jogando na água, explodir. Fogo na água, foda-se. É mentiroso, né? Vamos passar por aqui. Quebra-se, quebra-se, quebra-se. Não nós vêm pra cá, não, né? Tá bloqueado? Vamos pra cá, então. Pulamos. Vamos pra cá. É, galera, beleza. Minha sorte já é minha. Por favor, agora a gente volta pra ficar juntos. E se voltar a ser namorados, tomara que sim. Ah, não. Explode. Ah, não. Explode. Porra, velho. Pega até pra cá. Jesus! Tá tudo escuro. Tô com medo do escuro. Pegar a lanterna aí no... Vai que eu ligue a lanterna, essa porra explodir. Espera, deixa eles morrer. Abaixa o suplemento. Boa, mano. Ó, peguei o cara morrendo na hora já. Nesse questão não tem macho morrido. Matabana, vida mesmo. Aqui não abre jeito nenhum. Agora abriu. Vai lá que a gente vai pegar. Eu vou fazer lá aqui, rapaz. Seu carro ali não vai pegar o carro, né? Tá na curva agora. Pra cá. Tem que ir lá na frente. Tchau. 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 Tem que acabar não indo ali mesmo. Morra, Staffel. Morreu. Por que eu tô botando caminho pra cá que eu vinho? Go quarterback. É o aloff que eu sou a queinationway ou a rotar aqui? A rota é o primeiro a matar os minheiros, aqui. Essa cabana aqui, mal zoada, a gente tá pilotando aqui, mal aí, arrotou, já tô comendo Agora, pô, já tô grande aqui, já tô comendo uma espada aqui, uma espada aqui Aqui não tem nada, não é? Eu acho que ela não vem aí não acho. Ódio! Ah, mas eu vou chegar ali e esses caras que estão me atacando. Vamos ver então. Cara, eu estou preso. Tá, mas como é que eu vou tirar daí rapaz? Que problema disso? Então só vai esse cara aqui. Ei, ajuda! Eles estão vindo por mim! Ah tio, claro, só passa aqui. Um monte de gente seguindo aqui e passa o que eu faço. Cara! Obrigado, mano! Ei, eu espero que você faça isso também! Sobeu o carinha ali. Não soubeu nem sobeu ali. Até que vem depois de um ano e eu só volto. Vai, o maluco vai morrer depois. O maluco vai morrer. Vai pra frente que o cara vai morrer aqui. O maluco vai morrer! Então vamos caralho! A primeira é ali que o sobe ali. Então a gente vai aqui, ó. Pulando essa pedra ai caralho! Oh, velho, foi pouco, quase morri Oh, caralho, eu tenho que botar tudo de novo, essa porra, mano Por que, rapaz, por que, gente Como é que eu vim parar, velho? Ainda que eu vim parar, mano Caralho, eu vim longe, porra, pulei errado pra caralho, mano Voltado, voltado, vou ter que botar tudo de novo Eu sou muito burro, mano Eu sou muito burro, velho Eu sou muito burro, mano, pra fazer essa porra louca aí O caminho tá ali na frente, é só pular um centímetro a mais Olha o que acontece com mim Jago do caralho, velho Deve ter que pegar o life aqui DT deixa de novo? Não Vamos lá, então Cruz egg mesmo, né Vou botar na cabana, ver se tem mais coisa pra pegar, né Um lequezinho pra pegar Peguei só mais com mais clima Fica bem morto aí, rapaz Fica bem parado aí Uhuuu Uhuuu Chegamos na outra tapa Fazer mais, fazer que eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui tudo É, né, porque eu vou botar tudo Eita, vai Pula Pula Pula, caçuda Pulou Tá segurando o chamado Eita, velho Vai dar merda Você viu o demônio Ele está perto Não deixa ele te pegar Hummm Ai que medo Ele está meio braço do mundo Vai dar coisa Tem que matar agora, velho Nossa porra aí vai ter vida própria agora Caralho Meu irmão Jesus, velho O joga de joga até travou E essas que é a pirotagem Tá bom tá aqui Aja pra lá Vai O que é que faz isso? Olha pra baixo Vai Só que entro pra baixo Mas isso tem alguma coisa aqui Sempre é bom vasculhar Munição Cadê a live nessa coisa? Nunca tem, né? Vamos lá embaixo então, meu irmão Matizinho Vamos lá pra... lá pra ver Deixa que me aguarda Tem gente que aguarda o chefão não Uhuhuhuhu Tá debaixo do túnel E salvamos o capítulo You have missed tongue Mas só porque eu gosto de honey Esse é o próximo capítulo Só vou ao jogo, né gente? Se gostou, dê joinha Comenta Favorita Se inscreva no canal Pra ficar sabendo que tem vídeo novo Me deseja sorte no trabalho Pra eu começar a trabalhar de uma vez E também, galera Me deseja sorte Pra eu voltar com a Natasha Tomara que a gente volte Ficar junto Espero que a gente Tomara que a gente volte Ficar junto Que eu vou estar sendo você namorado Obrigado Que bom pra vocês até mais E falou sucesso pra vocês Tchau